Que incrível hein? Eu vou começar agora uma semana antológica de reparos aqui. Nessa semana eu iria arrumar a maior quantidade de drones dentro da mesma semana que eu já arrumei até hoje. Algumas pessoas estão apreensivas ao saber que eu estou no drone 820 e faltam poucos dias para o ano acabar. Bom, deixo claro que tudo, absolutamente tudo que eu faço é planejado. E aí eu deixei esse final para que eu pudesse mostrar a vocês que não devem se preocupar com o tempo. Aprendam a ter paciência. Nos últimos dias eu vim arrumando um aqui, um ali, não me matando. Afinal, em nenhum lugar do planeta está escrito que eu tenho que arrumar 10 drones em um dia. Eu arrumo porque eu quero. O fato de ter aquela capacidade não significa que eu devo me matar todos os dias para alcançar aquela quantidade. Tá bom? Nós vamos começar aqui com um drone maravilhoso. Um Safe Life A2 que foi reprogramado em casa pelo drone. E agora, este belíssimo drone não faz binde, não voa, não calibra o gimbal, não faz bosta nenhuma. Venho alertando a vocês para que parem de socar cabos USB em seus drones e mexer a esmo olhando algum tutorial. Aí eu estou com esse celular aqui para arrumar. Eu também conserto celulares, tá? Eu não fico mostrando aqui no canal, mas quase todo dia algum vizinho me pede para arrumar um celular aqui. O daqui é um Samsung, um J5. Bom, vamos lá, vou mostrar como vocês fazem. Vocês põem o celular em algum canto. Aqui põe o celular. Eu vivo falando para vocês quando forem filmar o drone, deixar o celular em um canto parado para ele não ficar tremendo na sua mão. Porque eu preciso ver a velocidade exatíssima dos LEDs e eu preciso ouvir o som. É eu falar, não deixe o celular na mão porque eu preciso ver. Olha lá, tudo bem, tudo bem. Olha lá, olha lá, o lado, o drone, olha lá, olha lá. Aí eu tenho que virar para o pessoal. Olha, eu pedi para não deixar o celular na mão. Olha, tudo bem, tudo bem. Mô, segura aqui o celular para mim. Filma o drone aí. Aí eu vou na terceira vez. Eu pedi para não deixar o celular na mão. Deixa eu te mostrar como você vai fazer. Você vai encostar o celular no lugar e deixar filmando. A feia, a coisa. É essa gente que está pondo um cabo no drone. Tá aqui. O resultado é esse. Sem bind, sem calibração, sem bosta nenhuma. Eita, nóis. Parabéns. Bom, como vocês já estão cansados de ver esse problema aqui nesse canal, e como eu não estou com o saco para ficar fazendo vídeos iguais o tempo todo, senão isso aqui vai virar uma mesmice, nós já vamos partir para o drone pronto, mas o que eu tinha para dizer a respeito disso aqui é para vocês pararem de enfiar esse troço num computador e colocarem no drone de vocês, se vocês não fazem a menor ideia do que estão fazendo ali. Se você precisa olhar um celular no YouTube, agora eu tenho que fazer isso. Agora ele mandou fazer aquilo. Mandou achar o Fusas Flower e repompiná-lo. Onde está o Fusas Flower? Olha, e se você está aí, Fusas Flower, o que será isso? Se você teve essa pergunta, sai de perto disso aqui. Porque não existe um Fusas Flower, nem repompinar. Cê faz, Fé 2. Olha, essas reprogramações caseiras estão fodendo o drone mesmo, viu, cara? E não adianta eu vir cá, eu falo em vários vídeos, e todo dia está chegando um drone assim. Eu acho estranho que a pessoa conseguiu achar o meu canal. Não era mais fácil ter achado antes de ver um tutorial de gente boa na internet. Fala, galerinha do YouTube. Hoje eu vou mostrar como se faz a reprogramação. Fácil, fácil. Dê o seu like. E vocês vão lá, dão o like. Inscrevem no canal. Vocês tinham que mandar o drone para o gente boa arrumar, não para mim. Onde é que eu botei a post-cráfia do controle? Tem que mandar para esse maluco aí arrumar. Nem eu não, porra. Não tem nada a ver com isso, não. Na hora de ser legal, é os legais. E na hora de se fuder, é eu? Vocês não estão invertendo a ordem aí, não, porra? É, o drone aqui em questão demora horas, né, para fazer... Eu tenho que ver se o rimbal vai calibrar. Tem isso também, né? Ó, ó, ó. Ó. Periculoso. Será que faz, Binge? O Binge vai demorar, porque, assim, o sistema do drone foi deteriorado. Ó, até que foi rápido. Parem de cutucar os seus drones em suas casas. C-Fly-Fer 2. O drone, vamos acionar de novo. Quase que o drone perde aqui, viu? Quase que o drone perde. Se você acha que você não está capacitado, não vai, não. Não vai na fé, não. Vai dar ruim. C-Fly-Fer 2. Nosso primeiro drone da semana antológica. Bom, a nossa segunda criatura do mal que vai ser consertada hoje é um celular J5 Prime. O que é que rola? Algum bobo vai falar alguma coisa do tipo. Ah, ah, está faltando o drone. Agora ele está apelando para o celular. Ah, não, idiota. Esse celular é de um vizinho. Os meus vizinhos pedem para arrumar tudo. Vocês querem ver o que eu vou arrumar ainda hoje? Pera aí. Onde está a mão aí? Ai, ai. Aqui. Ah, ainda hoje eu vou mexer nesse velhíssimo, sei lá o nome desse troço. Esses trens de fazer comida. Vou deixar aqui no canto. Mas os vizinhos me pedem para arrumar de tudo aqui, senhor. Carro, ar-condicionado. Ah, eu também sei arrumar carros, tá? Também sei arrumar carros, geladeiras, ar-condicionado, caminhões, computadores, o caralho A4. Então, não venham com idiotice, não. Eu sempre tenho muito serviço aqui, tá? Não há necessidade de serem definidores de Vitor. Definidores de Vitor é uma raça muito louca. Esses caras são especialistas em Vitor. Se eu der um peido, a pessoa já sabe, ó, deu um peido. Analisando o barulho, a intensidade, acredito que ele comeu brócolis com feijões brancos ontem. Ah, tudo que eu falo, a pessoa já tem uma resposta pré-definida sobre o que está acontecendo. Olha, esse celular aqui, eu vou demorar uns três horas para abri-lo, tá? Mas o que é que rola? A respeito do celular, o que eu tenho a dizer para você? Vamos supor que você é uma toupeira e fez merda e perdeu o contato com o seu código PIN, seu e-mail, você não lembra nada. Você não lembra nada mais do celular. O que é que você vai fazer? Você vai tirar o cara que está com o cartão de quantos? Dois gigas? Esse cara é louco, isso aqui não dá para nada. Tira o seu chip, tira o cartão, daí, seguidas vezes, você vai errar o seu, sua, sua, padrão de acesso, aquela bobeirada que você vai desenhando. Em algum momento, depois de você ter feito isso uma porrada de vezes, vai aparecer uma mensagem para você, falando que se você continuar errando esse código, seu celular será reiniciado de fábrica. Legal. A parte legal é essa daí. Se você se lembrar do seu e-mail Google, o seu e-mail para acesso à sua conta Google, o próximo passo vai ser só ligar o seu celular, colocar o seu e-mail de novo, sua senha, seus problemas estarão solucionados. No caso desse aqui, não. Ele não sabe quem fez a senha, não sabe quem fez o e-mail, não sabe bosta nenhuma. Daí, o que eu vou ter que fazer? Abrir o drone e eu vou ter que reprogramar o processador dele fisicamente. É, rapaz, quer ver que louco? Ó, isso aqui é um processador. Ele tem uma porrada de perninhas. Plepe, plepe, plepe. Finge que tem um monte em cima. Plepe, plepe, plepe. Finge que tem um monte do lado, mais um monte desse lado e um monte aqui embaixo. é necessário você saber onde, onde você vai tirar um fio e colocar no outro onde? Nossa, se errar um fio, explode. É o que eu vou fazer nesse celular. Daí ele vai estar pronto. Na verdade, eu vou voltar já com ele pronto. Eu não vou ficar aqui mostrando eu abrindo o celular e fazendo a parada toda. mas, quando você reprograma ele todinho, o próximo passo é só você ligar de novo. Vai ser como se fizesse novo de fábrica. Aí você vai poder colocar um e-mail novo, tudo novo. Esses caras que costumam roubar celular, eles usam esse tipo de técnica. Eles têm sempre algum técnico que sabe fazer essa reprogramação. Que zoeira, né, velho? Por isso que eu não ensino isso aqui. O caráter das pessoas é muito mediante. Vamos nessa? Partiu e já volto. Espetáculo, né não, nego? Eita. Vamos ver o que saiu aqui nessa bosta. Enquanto segue a chuva em Belo Horizonte. Cara, não tem condição de chover mais, não, velho. Tem condição essa chuva, não? Não é que eles têm aqui. Porra, não passei nenhuma escovinha pro cara. Eu não gosto de tomar celular e notebook, não. É um saco. consigo arrumar, mas eu detesto. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Você liga a bosta do troço. Tá lá, ó. Tá indo. Deve parecer um Samsung. Olha lá, tá indo, ó lá. Olha que fantástico. Cada celular tem um jeito pra ser resetado. Esses caras que roubam, eles sabem todas essas tramóias, né, velho? É incrível. O povo, o pessoal é até esperto, é até inteligente, mas só pra coisa que não presta. Por que que não usa essa inteligência pra estudar? Deixa eu ver. Iniciando o Android. Ó, constou ali, constou. Olha, ó lá. Já vem até em português. Iniciar. Ó. Aí, ó. Foi feita uma tentativa. Leia a mensagem ali pra vocês verem. Foi eu que fiz. Vamos lá. Foi feita uma tentativa não autorizada de redefinir pra configuração de fábrica. Conecte uma rede móvel, blá, 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 blá. Aí eu coloquei aqui a minha própria, né? Já tá ali, salva. Na verdade, eu usei ela. Minha internet tá cortada, óbvio. Não vou pagar a internet no final do ano. Olha lá. Aceitar termos. Eu vou ir até a parte em que eles vão me mandar verificando atualizações. Beleza. Aqui vai ser só o dono colocar o... Como vai demorar, eu não vou... Não vou ficar aqui, não. Mas dá pra ver que tá tudo ok. Olha lá. O celular ficou zerão. O chip tá com sinal. Cartão de memória reconhecido. Tá tudo ok. Eu não vou ficar, não vou... Prolongar muito aqui, não. Na verdade, eu queria só mostrar esse funcionamento. Aqui tá zerão. Só devolver pro dono. Aí lá ele pega um Wi-Fi de qualidade e vai ser feliz. Fui, partiu, já era. Não, não, que já era, pô. Ah, é verdade. Eu tenho que ir ali agora comprar mais durex pra embalar os drones que vão embora hoje, amanhã e quarta. Coloquei um recado no meu WhatsApp. A minha foto de perfil tá lá pra não me incomodar que os drones serão enviados hoje, de amanhã e quarta. Toda semana eu ponho alguma coisa e mesmo assim tem um ou outro que me atrapalha. Eu espero que essa semana ninguém me enche o saco. Aí vai ficar bom pra todo mundo. É isso aí. Vamos nessa. E os fantasmas não param de aparecer, não é verdade? Temos aqui um FIMI X8 Mini que estava voando normalmente até o dono sentir uma vontade muito louca de entrar no site da FIMI, baixar um cabo USB no drone e lá e fazer merda. E agora, o drone dele voa impressionantes 20 metros de distância e faz retorno automático. O galho é que todo dia eu venho aqui e mostro um defeito igual e vocês continuam enfiando cabo USB no rabo do drone de vocês e destruindo com tudo. Primeira coisa que vocês têm que fazer é sair do grupo de WhatsApp onde algum descolado mandou vocês fazerem isso. E esse pessoal é sem vergonha. Ele fala assim, Ah, vai nem pra esse cara do YouTube não, senhor. Eu fiz e não é o certo. Eu fiz e não é o certo. Eu fiz. E eles têm estratégia de convencimento que eles fazem pessoas igual o dono desse drone aqui acreditar que eles vão conseguir também. Se o drone veio parar aqui, é por quê? Hã? É porque deu certo ou porque deu errado? Se tivesse dado certo, esse drone não estaria aqui não. Será que tem bateria pelo menos esse troço? Nossa. Drone e controle completamente descarregados. Os caras do grupo do WhatsApp são descoladaços. Eles deviam dar dicas que são realmente boas, né? Porque o que andam fazendo nos drones está sinistro, cara. Está feio aqui a situação, tá? Os caras falam a esmo mesmo, viu? Não há critério nenhum. É na tora, é no vucu-vucu, não vai, 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 vai. Sem nenhum critério científico, sem nada comprovado. Ó, se o dono do drone precisou me mandar é porque deu certo. Deu sim, deu porra nenhuma, deu foi muito errado. E o drone dele agora vai 20 metros de distância e faz retorno. Curiosamente. Atualização de firmware. Firmware. Firmeu, é. Que dureza, hein? Vamos lá. Eu vou arrumar esse drone todo e já vou voltar com ele pronto. A maioria desses repasses de hoje vai ser mais um bate-papo para eu poder mostrar o que vocês têm errado. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma das manutenções, não. Vamos nessa. Firme C18 Mini. Dono, um grupo de WhatsApp, um cabo USB e o firmware. Vamos lá. Eu vou fazer um voo rapidinho apenas para verificar essa questão da distância. Hoje não há a menor condição de fazer testes de voo. Pensando nisso, eu vou inclusive manter esse drone próximo, tá? Nós não vamos longe, não. ele está em 35. Está contento. 45 metros. Parece que deu certo, hein? Legal. A princípio ficou legal. Ele estava vindo só a 10 metros, cara. situação ruim, né? Caras, o próximo drone é uma limpeza química apenas? É uma Vipro do Jefferson. O drone dele está zangado demais, velho. O cara tem voo para caralho, velho. Só que temos um pequeno problema. Pô, velho, eu fiz um voo antológico aqui pelo bairro, sabe? só que não está salvando no meu celular, não, cara. É uma pena. O meu celular não processa vídeos HD. E o pateta aqui esqueceu de fazer, de baixar a resolução. Na verdade, tem um Zino Mini Pro também, que eu fiz os testes dele no final de semana. Fui até num evento que estava tendo de distribuição de marmitas. Fui lá, invadi o evento e fiz umas gravações lá. Eu vou partir para a limpeza química do drone, mas é uma pena, viu? Esses drones mais novos estão vindo com esse recurso, né? De HD, vídeos em HD. E se você tem um celular ruimzinho, vai preparando o bolso aí, viu? Porque a tendência é que os próximos lançamentos sejam todos que dependam de um celular top. Vamos nessa. Mavic Pro. Então, aí está ele. Pronto, de boa, da peça. Gostoso demais o ar com esse drone, cara, ele te dá uma segurança. O dono reclama que o gimbal em algumas vezes não arma, né? Olha, essa dica serve para você que tem um Mavic ou para você que tem um drone com gimbal de R$200, R$300, se você... Quer dizer, acho que não tem desse valor, né? Deve ser uns R$600 para frente. Não acompanhe o preço de drones, não, tá? Mas a dica é tanto para você que tem um Mavic e para você que tem um drone barato. não dói, não arranca pedaço, tá? Você ficar uma semana sem usar o drone, você chegar aqui nos motores, girá-los, mexer as hélices, faz isso com os motores todos. Quando você vai fazer um exercício, o que você faz primeiro? Não é o alongamento? Hã? Nada impede você de vincar, girar. Faz um aquecimento no seu drone. Não é que movendo. Você pode fazer ou não. Não arranca pedaço. Vem cá no gimbal, movimente-o. Movimenta para um lado, para o outro. Preciso pegar assim que é mais fácil. Movimenta ele para um lado. Vamos lá. Trabalhe o seu drone. Já viram um carro quando fica muito tempo na garagem? Ele não demora a pegar? Bom, na verdade esse aqui tinha sujeira mesmo, sabe? O problema que era um elevado nível de sujeira da barra pesada mesmo. Fui, sacou? Todo, todo drone em algum momento vai dar uma travadinha no gimbal. É uma máquina, não é, velho? Se ficar muito tempo sem andar num carro, demora a pegar. Velocidade do GPSD. Ô, esse drone está gostoso demais de voar, cara. É um gimbal suavíssimo. parece que o dono vai vender esse drone, tá? Os sensors de obstáculo com menos de um milhão, olha. É muito drone, não é não, nego? Olha lá. Olha que louco. É isso aí então. Esse é o nosso final de um drone que é meu. Mavic Pro. O dono reclamou também de distância. Bom, como eu não vou longe com o drone de ninguém, eu consigo fazer testes com o drone próximo. O máximo que eu fui com o drone dele foi 600 metros. Quando é drone de menor porte, eu vou menos ainda. Com 600, 500, 400 metros, eu consigo verificar tudo que eu preciso verificar num drone. O dono achou que o problema seria o controle, mas a mesma coisa que eu tenho a dizer pra ele e pro dono de qualquer drone. Você voar num local onde não há muita rede de Wi-Fi, redes de telefonia, antenas, transmissoras de ondas de rádio, prédios, construções, obstáculos, interferências. Esses locais, quem é? Quem é o drone? Pode ser drone de 500 mil reais. Não vai nem 60% da sua distância máxima prometida. Se for um lugar livre dessas interferências, tipo no meio de um deserto, até um deserto teria, porque aquela concentração muito grande de areia faz com que os seus átomos queiram liberar a energia. nenhum átomo é estático no tempo, né? Desertos são sim uma fonte de interferência genética, mas sobre o drone em si, em determinados locais você não consegue nem 40% da distância máxima que se promete pro drone. Tinha sujeira demais nesse guimbauco, tava tão travado, agora ele ficou legal, bom, é isso aí. Sobre distâncias de drone, gente, eu sei que vocês querem fazer aquele voo maravilhoso numa cidade, vocês querem, vocês não vão conseguir. Tira essa ideia da cabeça e eu faço ideia por que que esse troço vem com esses dois negócios, podia ser um só, Oh, sim, Zino 2, defeito, cabo USB, um grupo de WhatsApp e a mão do dono. Cara, na moral, velho, daqui a pouco manutenção de drones no Brasil vai se resumir a corrigir erros de dono mexendo em programação de drones. Galera, olha lá, vamos lá, um Zino, um C-Fly-Fé 2, um, dois, três, três Zinos Pro Plus, um, dois, três, quatro com esse, Zinos 2, mais um C-Fly-Fé 2, um FIM X8 Mini, tudo isso, velho, praticamente os últimos drones todos que eu mexi, sem nenhum arranhão. o problema foi a mão do dono e isso aqui, olha. O daqui está voando, parou de transmitir imagem. Como aconteceu isso, senhor Josi Cleverson? Ah, foi depois que eu fiz a atualização de fermer. Como você fez? Ah, eu estou em um grupo de WhatsApp, se o cara falar isso, eu nem recebo. Na moral, se o cara falar, não, eu comprei esse drone, eu não sabia, não sabia não, pô, foi mal. com ressalvas, eu recebo. Mas se o cara falar que está em um grupo de WhatsApp, ele mesmo já não recebe. Porque essa gente, eles são piracitos. Eles sabem que 90% das pessoas estão fodendo os drones, mas eles não querem dar o braço a torcer e falar assim, não, não faz não. Pede para alguém com mais experiência fazer. Eles sabem que se fizer isso, estariam dando razão ao que eu falo aqui. Mas essa gente é louca para ver eu me ferrar. Só que eu sempre tomo um passo à frente de todos os humanos. Não me gabando, mas tudo, quando eu chego perto de alguma pessoa que é humano, ali mesmo eu já consigo saber tudo, entender tudo, ver coisas que as pessoas não podem ver. Eu só comprei por dois parapsicólogos por causa disso. Eu sei que essa gente queria que eu me ferrasse. E eles não vão dar o braço a torcer, vão continuar falando para o povo fazer a atualização em casa. Toma aqui, olha esse vídeo aqui com um tutorial. Muito legal, muito legal. Tutorial, pega no meu pau, caralha. Buscar, bando de quem, não sei sem vinho, sai de merda pelada, um ex-vídeo. Para de mandar o cara, o seu Zézinho. Para de mandar o seu Zézinho atualizar o drone em casa, você está mandando o cara foder o drone dele, porra. Quatro Zézinhos, dois mostrados aqui no canal. Todos os quatro, os donos tentaram atualizar. E os quatro, com um defeito diferente depois da tentativa. Que loucura, hein? Vamos entrar no aplicativo para vocês verem como está aqui a parada. A gente aí de novo. Agora o drone tem condições de voar, né? Eu vou fazer essa atualização de firmware lá fora. Olha só, não tem a menor necessidade de enfiar um cabo USB no cu do drone, não. O aplicativo aqui já resolve a parada, só. Eu prefiro fazer via aplicativo porque que você, Zé, na sua casa, sente essa necessidade louca de enfiar um cabo desse aqui no seu drone. Você acha que vai ficar melhor? Você é um iludido, cara. Na moral. Eu vou lá fora fazer essa atualização e aí ele vai estar pronto. Legal. Vamos lá. Eu primeiro vou ver aqui como é que está o Wi-Fi. Vamos lá. E aí a gente parte para fazer o procedimento. O drone entra no modo de atualização. Isso demora um pouquinho, tá? Bom, como isso aqui vai demorar um tempão, eu vou deixar em segundo plano. Viram só coisa fantástica e maravilhosa? Parece que a princípio o cabo USB do dono desse drone, né? Que é o Cleverton de Goiás. Parece que o cabo USB dele estragou a entrada USB do meu celular mais ainda. Agora ele está reconhecendo nem o cartão, nem o USB do carregador. Bom, como já está tudo zicado mesmo, o que que eu vou fazer? Eu estou ali com um C-Fly Fé 2. Não, esse C-Fly Fé 2 não vai dar para eu levar, não. Eu vou arrumar os drones que vão para o correio. Vou levar esse Zino. Um Zino Pro que estão ali, o Zino Pro Plus. Para fazer a primeira tentativa de correção na merda que os donos estão fazendo nesses drones. Bom, não é coisinha simples de você chegar para o cabo e tudo funcionar por mágica na sua frente de uma forma inacreditável, não. Você não vai pegar o drone e colocar o USB e você não vai ver ele se transformando num Spyro, não. Não vai acontecer isso na sua frente, não. Vai continuar sendo o seu drone, só que estragado. Então é isso aí. Nós vamos lá caçar. Eu vou carregar esse carregador porque nessa minha tentativa de baixar esse troço, fodeu, foi com tudo aqui, né? Cabou a bateria. Eu tenho esse Zino Mini Pro também que eu preciso reprogramar. O daqui não está nem ligando, ainda nem apareceu nos vídeos aqui. O dono recebeu da China, ligou, funcionou. Aí ele entrou no YouTube e está lá. Atualize seu Zino Mini Pro. Aí ele, opa, esse negócio parece que o vendedor falou para ele, fez uma, colocou um bug. Vocês gostam de falar bug, né? Vocês nem sabem que bug é inseto. bom, mas aí vai vendo. Ele entrou no YouTube, ele disse para mim que entrou no YouTube, não estava caçando atualizado nada não, ele estava caçando com o que calibrava. Eu falei, nossa, eu não sei o que é pior, o cara entrar no YouTube caçando como que calibra o drone ou ser jogado em uma página de firmware. 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 Eu odeio essa palavra. Quando alguém vem falar firmware comigo, eu já olho na cara do sujeito e falo, bom, não vai ter jeito, vamos dar uma parada aqui. O drone do cara estragou meu celular, velho. Que beleza. Que maravilhoso. Tá bom. Ai, já estou aqui na oficina, já estou aqui com alguns vizinhos, próprios, e um zinu 2, e um zinu mener. Aliás, é o site da Ruxa, né, velho? Quando você tenta, olha, muitos de vocês que estão mandando drones já entraram nesse site aqui, né? Entraram e fizeram merda. É, mas é, o povo entra nesses grupos do WhatsApp, aí tem lá um descolado que fala assim, pode fazer, é um garanço, pode fazer que é facinho. Não, deixa eu mostrar para vocês aqui, vai lá. Eles restaurando um carro ali, quer ver? Deixa eu mostrar que é parada toda. Ah, isso que é o Darlan, olha aqui. Vai ver, opa, fizeram um troço. Ali, estão restaurando o carro. Já pensou se o dono desse carro tivesse batido o carro, aí entrasse num grupo de WhatsApp dos caras que batem carros diariamente, aí alguém vira para ele e fala para ele, compre a massinha. Vai ser susa, é tranquilo. Ó, tem coisa que não dá para você fazer em casa não, gente. Vocês têm que entender isso, cara. A porrada de modelo de Zino que tem aqui. O povo está pegando versão errada de aplicativo, jogando nos seus drones, estão fodendo com os drones e tudo aí. Olha aqui, ó, quatro drones. E são só os primeiros, que está cheio de drones lá que eu tenho que mexer. Feia coisa. Vamos começar aqui a parada? Eu vou começar com o Zino 2. Nossa. Eu vou começar com o Zino 2, não acredito. Tá bom, fui. Aqui o pau está torando. Está indo o Zino Mini e o Zino 2 ao mesmo tempo. Aqui não tem indício não, ele vai todo mundo junto aqui e o bicho vai pegando. Olha só, já deve ter uns 15 minutos que eu estou tentando atualizar o Zino Mini e ele está em 18% ainda. Vamos lá, vamos continuar. É! As últimas novidades são o Zino Mini Pro está zero! O Zino 2 está zero! os dois Zinos Pro Plus estão fudidos! Já era, olha lá. O aplicativo não quer nem abrir mais, olha. Eu estou achando que a Rupus jogou o Zino no lixo. Que coisa! É, quem comprou o Zino Pro Plus vai ter problema aí. Já viu, né? Cara, eu não tenho nenhum dia de sossego, né? Olha só, o que está na minha mão. Olha só, já desguardo. Aqui, olha só. Ali, olha aí. Da branca da amarela. Olha! Olha... Eu sei, eu gosto de falar que tem de frente aqui pra... É, pra volta, pra fora, pra... Não, hein? Mas, Zé, de onde que é? Essa pinga. Agora eu já descobri. Hum, nossa!